O que está em jogo aqui não é questão olímpica não, é a especulação imobiliária. Carvalho, Rosca, Andrade, Gutierrez e Udebrecht vai construir 75% da área do autódromo. É isso que está em jogo, é isso que a prefeitura defende. Ela não está tirando a vila autódromo por causa dos jogos não, ela está tirando a vila autódromo por causa da especulação imobiliária. Por conta de que 75% do autódromo está destinado a especulação imobiliária, que é as três empresas, aquele corco que disse que a gente era um corco aqui, quando deu aquela entrevista, que é o dono da Carvalho, Rosca. E onde é que você vai ficar agora, Altair? Ah, não sei, tem o que ver. Eu não tenho, eu também não tenho por que mentir. Quando eu fui indenizado, eles me deram alguns anos. Na verdade, eles não queriam me dar nada, eles iam me tirar dali com o que eles quisessem pagar. Eles só mudaram todo o rumo da história, como houve a desapropriação lá, quando a cliente ficou machucada, que eu também levei, fiz conta do delito, levei uma cacetada na mão que ia quebrar a minha cara toda, só não bota a mão. Foi ali que eles me chamaram para conversar, chamaram todos que estavam aí no trajeto do autódromo. E aí, porque se eles me dão o que eles querem por conta do decreto da justiça, eles não me davam nem o apartamento, o apartamento que eu peguei para minhas garotas. E aí, eu por entender que eu ainda tinha direito de continuar contra a luta que eu fiz e de continuar fazendo essa luta, eu fiz a minha casa aqui dentro, dentro da associação. Mas eu não estou nem brigando por essa casa, mas pelo restante. É a falta de respeito também, pelo respeito. Entendeu? E até porque ela disse que ele estava ciente. Ela tem que aprovar isso. Ela falou isso também. Ela vai falar, Penha, ok? E amanhã ela vai falar que vocês também conseguiam aqui. Facilitou. Eu não estava aí para ninguém ferir. Volta aí. Só mais uma coisa. A gente veio aqui várias vezes já, né? No último ano, um ano e meio. Já falou com a Penha, falou com você, falou com a Jane. O que você acha que mudou? De tipo, seis, oito meses atrás, quando a gente vinha aqui, a situação para agora, o que você esperava que ia acontecer? Mudou tudo isso, tudo o que aconteceu aqui, eu já imaginava que ia acontecer. Porque a gente tem uma justiça corrupta e covarde nesse país. Essa é a grande verdade, né? Esses caras estão todos colhados. Nós não temos justiça para pobre nesse país, para negro, para gay. Não tem nada, cara. Esses caras, o negócio deles é privilegiar o capitalismo. Essa é a questão e a situação dos judiciais. Eles não trabalham fazendo justiça. Eles trabalham em cima disso, de favorecimento. Alguns desses juízes que fazem isso, que mandam se emitir numa aposta, sem conhecer a história de Guilhautó, com certeza, mais na frente, vai estar cobrando esses favores. E quando o prefeito ficou falando que essa parte aqui, esse miolo aqui da comunidade, só ia sair quem quisesse? Mentira, mentira. Isso tudo é mentira. Olha, rapaz, eu já fui desapropriado duas vezes ao longo da... Três vezes. A quarta agora, no longo da minha vida. Estou com 61 anos. A primeira remoção minha foi na zona sul do Rio, no Lebron. A segunda foi na cidade de Deus. Já fui a terceira vez, agora foi a quarta vez. Então, cara, isso tudo que ele fala é pra ganhar tempo. Na verdade, ele não quer porque ele já vendeu isso aqui pra Carvalho, Rocha, André, Lutier e o Debreche. Entendeu? Então, ele não quer nem a Pen, nem a Lia, nem o Souzé, nem ele. E eles sabem disso, porque eu não tô falando isso pra vocês. Eu já cansei de dizer isso pra eles, certo? Porque, pela experiência que eu tenho, eles não querem ninguém aqui. E não vai ficar ninguém aqui, porque eles não vão deixar. Eles vão fazer a mesma covardia que fizeram hoje aqui. E a associação, qual é a sua esperança aí que o 57-4-0 vai continuar? Ah, ela vai continuar até que apareça um juiz maluco como esse aqui e faça a mesma coisa que fez com a minha casa, né? São quantas casas agora, você acha, por cima, que ainda estão de perto? Olha, deve ter umas 20 casas, não tem nem isso. 20 casas. Tem mais famílias, mais casas mesmo, porque família, a gente tem uma casa, tem 3 famílias, né? Mais casas mesmo, deve ter mil, o máximo, assim. Sobraram 15, 20 casas. Agora, é esperado que eu conheço a gente. Ah, só pra eu repetir de novo. É, quando você falou que ficou só com a roupa do corpo, né? Só pra ela, acabou, deixa eu gravar. O que que sobrou então, Altair, que te deixaram? Cara, por enquanto, só me deixaram a roupa do corpo. E me deixaram em pé, porque eu não tava aqui. Porque foi bom não estar aqui, porque se eu tô aqui, cara, ou eles iam me matar aqui de porrada, né? Porque eu não ia ficar legal, eu não ia aceitar numa boa, já derrubaram a minha casa. Aí na frente eu não ia deixar de derrubar a minha casa de novo, certo? Então eu não ia, não ia prestar. Meu, eu acho que, provavelmente, até foi Deus que me tirou daqui. E o que que você acha agora, Altair, pros próximos meses aí, pros esses 6 meses que faltam? O que que você acha que vai ser daquela pódroma? O que que você acha que vai ser das pessoas que continuaram firmes até agora? Eu não sei o que vai ser, porque não dá pra acreditar num país como esse. É onde a gente, as pessoas, né, dizem que isso é um país maravilhoso, né? É um país, eu quero entender que é maravilhoso pra quem? Eu quero entender isso, porque é pra nós brasileiros, pra nós mais pobres. Isso não é maravilhoso, porque os caras que tão lá em cima, né? Os poderosos, né? Que dominam o capital, eles é que mandam. E esses caras que tão aqui, com o poder da caneta, né? Compre o que esses caras mandam. Só isso que eu tenho pra dizer. E o que que tem acontecido aqui que a gente conversou com o pessoal da defensoria? Falaram dessa questão de que proíbe o pessoal de entrar e sair. Tem uma moradora que parece que até estou com o sair, mas o caminhão não pode entrar. Todas essas violações que eles estão fazendo, você podia explicar um pouco pra gente? Faz tempo que eu não venho aqui. O que que eles têm feito aí de coagir, de tudo que é isso de ilegal? Você vê, essas famílias, elas se encontram também com o decreto, mas ainda são moradoras. Eles isolaram elas e deram um clachá pra elas saírem por lá. Mas não pode ir família na casa, só quem pode entrar e sair, eu sou o João da casa. Você vê, e aí, conseguiu se derrubar, se eliminar, alguma coisa que a prefeitura entrou pra vedar a passagem dessas pessoas? Não, não conseguiu. E o mais, o que mais me deixa triste nesse país, é que você vê... E aí eu posso falar, cara, eu falo de coração. Coração, a gente tem aqui uma mídia também corrupta, é uma mídia... Tanto a Record como a... E aí me perdoa, mas a Globo também, a Globo mete o cacete na gente, mete o cacete de tudo quanto é pobre, né? A Record só botou a cara porque o Crivella vem prefeito, porque senão não botava a cara pra defender nesses últimos tempos. Então, a gente... É por isso que quando eu digo que a sociedade não toma conhecimento, né, dessa podridão toda, é por causa disso, porque essa mídia que tá, vai pra defender social, pra fazer as coisas, ela, eu não tô dizendo nem o profissional, o profissional, ele tá pra cumprir uma ordem, que se manda ele fazer. Mas quando ele vem aqui e faz, e chega lá na mão do editor, né, o dono da empresa, da emissora, né, que são os seus marinhos, que são o... 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 o bispo o Macedo, eles mandam cortar, porque vai incomodar e não vai entrar o capital pra... pra gerar mais... mais Big Brother nesse país, né, que é uma cerveja com isso pura que eles colocam, né, que é... podia gastar o dinheiro com seriado, com coisas boas, né, bota aquela fofocada lá, um montão de marombeiro, tá fazendo fofoca dentro de uma casa e... e... e o dinheiro que podia tá investindo em alguma coisa que prestar. A única coisa que a gente sabe fazer é reportagem de novela. Mas só aproveitar que a gente tá... só pra aproveitar que eu tô falando contigo, é... você podia só explicar pra gente um pouco, ele disse que eu bati um papo com o cara da defensoria no telefone, ele falou que estão fazendo uma série de coisas aí, e a Guarda Municipal tá fazendo coisas que não podia fazer, e tá restringindo, que às vezes tira posse de luz, só explica pra gente um pouco isso. Tão fazendo, a defensoria entra com as liminares, entra com as ações, e o juiz não respeita, não atende, não atende porque tá todo mundo no mesmo balaio, tá todo mundo no mesmo balaio. Não, não, Altair, mas é no dia-a-dia, na prática? Isso é a pressão, rapaz, quando se derrubam... O que eles fazem na prática, assim? Quando se derrubam uma casa, isso é uma forma de pressionar, isso aqui já foi uma pressão pro restante que tá ficando, entendeu? O dia-a-dia é esse, a Guarda Municipal você tá vendo ali, né, isso tá direto, entendeu? Isso tudo é uma forma de pressão. Mas estão tirando luz, já não tem mais ônibus? Sim, sim, tira, iluminação pública é o próprio morador que colocou aí, né, porque eles vão tirando as casas, vão cortando pote, fio, vão cortando, tirando tudo, entendeu? E é verdade isso que tem que ter um crachá também de moradores? Não, não, quem tá morrendo ainda na Vila Autódromo não, só quem tá daquele, tá puro e pra trás, as duas casas, eles estão com o crachá, entendeu? Eles estão com o crachá pra entrar por lá, quer ver, dar a passagem deles aqui. E quem se espera, então, agora? Ah, eu era um país desse, cara, de tanto ladrão, de um governo corrupto, tanto governo federal, presidente da república, né, governador, não dá pra esperar nada, né, não dá pra esperar mesmo, em tempo nenhum, porque eu tô com 61 anos, isso acontecendo na minha vida, pô, eu fui desapropriado com 14 anos pela primeira vez, pô, dá pra esperar o que de um país desse, né, aonde que ele podia te ajudar, que são as emissoras, né, se esconde, a gente, né, porque eles que ele podia colocar pra sociedade, né, e da forma correta, pra sociedade entender a covardia que aflita com a gente, né, mas quando eles colocam, eles dizem que você tá numa área, eles nunca dizem que o governo deixou de construir casa popular, né, que o governo deixou há muitos anos de fazer isso, né, que esse governo entrou pra minha casa e minha vida, que isso não suple a necessidade das famílias que precisam de casa, eles nunca dizem isso, eles dizem que sempre que você é invasor, você tá numa área de meio ambiente, você não deveria tá ali, né, por quê? Pra te sacanear e deixar os caras, né, com a sociedade bem, pra poder continuar fazendo as sacanagens, é isso que eles fazem, entendeu? É muito complicado. Eles fazem isso comigo desde os meus 14 anos. E agora, na verdade, você, então, tem um apartamento que eles te deram? Não, eu não tenho quem tem, tem as minhas filhas, porque eu dei pra elas, tava abandonizando. E o prédio da associação e a casa que tava atrás era o Fuso também, né, e isso já não tava negociando, não tem nada negociado, né, o pagamento? Não, não tinha nada. Não tem indenização negociada? Não tinha nada, 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 nada. Ah, nada, nada. Eu vou na sua prefeitura, vou conversar lá com o seu prefeito, pra ver por que que eles tomaram essa decisão aí de roubar a minha casa. Eu sei que é por conta dessa ordem desse juiz, desse calaçaco desse juiz. Mas você não tinha o valor fechado aí? Hã? Você não tinha o valor. Ah, eles têm 490 mil reais, não depositado, mas anunciado no diário oficial, dali pra frente que era da associação, onde a perita que o juiz mandou fez o laudo e o cálculo que eles fizeram foi de 490 mil, daquele crédito, que era a minha casa, pra frente, é o prédio da associação. 490 mil das últimas cartinhas, né, até a frente. Isso tava no decreto já, incluindo a associação, incluindo tudo ali, entendeu? Isso era o que tava no decreto. Agora pra aqui não tinha nem decreto, por isso que eu tava tranquilo, entendeu? Pô, só sei que eles vão fazer isso com a minha casa, levar minhas coisas pro depósito. Tem coisa boa pra caramba, rapaz. Eu era um pobre, mas eu era um pobre, eu gostava de conforto. Eu corri atrás pra isso. E o que eles alegaram é que a casa que eles demoliram fazia parte, não fazia parte do teu... Eu já tinha tudo isso antes de receber essa indenização, porque eles me pagaram pela minha casa. Eu sempre gostei de ter minhas coisas diretivas. Eles alegaram que a casa que foi demolida não fazia parte do renda. Mas se não tiver, mesmo que se não fizesse, o processo sempre foi de negociação aqui, pô. Então mudaram os procedimentos. Não de chegar e derrubar, pô. O juiz mandaram se emitir na porta, se não tem um valor pra ali, então o que tinha que ser feito? Negociar, né? Tentar negociar. Claro que a gente não ia aceitar essa negociação. Mas o correto seria chamar, ó. Aquilo ali precisa de ser demolido, precisa de sair, né? Vamos acertar, fechar alguma coisa. Se a gente ia aceitar ou não ia aceitar, era uma questão. Então, no final, nós ficamos com três casas, né? Eles jogaram a gente pô. Quando ela chegou, quando você chegou aí, eu já tava... Ah, não. Quando chegou, eu tava dentro, né? Ainda tinha escolhido. Eles tavam tirando. Mas tiramos do quintal. Tava tirando do quintal. Tava tirando do quintal. Na verdade, o que eles queriam era te remover, a associação, logo de cara. Muito até antes de me remover, ainda ia. Porque eles queriam... Aí, o que que eu coloquei na mão da defensorinha, né? Pra defensor fazer a defesa, a associação, porque é a associação que cuida da gara comum, de toda a comunidade dos moradores. Então, ela deveria ser a última, se tivesse que sair realmente todo mundo, ela deveria ser a última, não a primeira. Eles queriam tirar e levar a associação, entendeu? E aí, foi onde segurou. O que que acontece, cara? Nos últimos tempos, algumas pessoas estavam sendo desapropriadas. E aí, começou uma discussão de se construir, não construir. Mas eu previa isso. Eu previa que quando começasse a construir ali dentro, eles iam arrumar um jeito de tirar. E aí, quando começou a construir, eles conseguiram, com o juiz, essa ordem aí, roubaram. A parte de trás não tinha decreto. Nada tinha decreto. Foi uma ordem que o juiz deu, que tá aí nesse papel. Cadê ele? O que ficou ele aí hoje? Tá na mão dele, uma ordem que o juiz deu pra demolir. Sem entender nada, sem conhecer a história. Porque esses juízes, eles vão dando a canetada, né? De acordo com o entendimento que eles fazem naquele momento. O que os pais devem ter solucionais para dar rosрах. É a que o município coloca pra gente, né? Ele não sabe, a gente não sabe... Até a próxima.